Tudo bem, senhor? Beleza, meu filho. É a TV aqui em Pedro Júnior. Deixa eu virar aqui pro som. É qual o teu nome, senhor? Marcos. Ah, pesquisinha que eu faço sempre. Qual o teu nome inteiro? Antônio Marcos de Souza. Ah, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 48 anos. Ah, que legal. O seu trabalho, estudo e aposentado? Não, eu trabalho. Ah, aqui na Metalúrgica, né? Posso mostrar aí um pouquinho? Pode. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho oito filhos. Não, mentira. Oito? Caramba, parabéns. Posso mostrar o que o senhor faz aqui? Ele faz o portão, saldo geral aqui. Portão? É, portão, saldo carregue mal, reboque. Tudo que é ferro pra saldar o saldo. Metalúrgica, né? Isso. Poxa, que legal. Parabéns aqui. Deixa eu mostrar ali dentro também, ó. Que bacana. Aqui tem um carrinho aqui bacana, hein? Da hora esse carrinho aqui. Esse carrinho que eu faço aqui, ó. Cliente. Olha só que legal, hein? Pois é, dá licença. Pode ficar à vontade aí. ÉdicTV vai mostrando aqui. Olha só que tudo organizado, tudo bacana, hein? Tem um motor aqui também. É pra solda esse motor, não? É, é um compressor pra pintar. Ah, pra pintura, né? Que legal. Olha só, tem lixo aqui. Tem um material enorme aqui. Máquina de solda pra fazer serviço a domicílio. Olha só que legal, né? Aqui as ferramentas, tudo organizado. Olha só quantas ferramentas tem aqui, ó. Que legal. Pedro Júnior aqui, ó. Que bacana mesmo. Aqui tem mais outra máquina aqui, né? É pra cortar ferro, a policópolis. É mesmo, corta ferro. Então, tá, convida o pessoal aí pra vir aí. Pois é, quem quiser precisar aí de fazer uma solda aí, é só procurar aqui o Marco aqui no Pedro Júnior aqui, que dá certo, viu? Então tá, obrigado, hein? Fica com Deus. Tudo de bom. Valeu, meu chefe. Obrigado. E aí